Eu estou aqui pra mandar um beijo pra todo mundo que eu amo E vou começar pelo Largo Cruzal Então, vou mandar um beijo para Michelle Mandar um beijo para o meu dado, o Leomir Vou mandar um beijo pra Patrícia, minha dada Vou mandar um beijo para a Rose, minha Dinda Vou mandar para o Matheus, meu primo Vou mandar para a Dani, minha prima Vou mandar para a Estelinha, a cachorra da minha prima Vou mandar para a Bel, a cachorra da minha prima Vou mandar para o meu pai Que é o Paulo Vou mandar um beijo para ele Para a minha avó Lourdes Para o Zico, que é meu cachorro O Chaolin Para o meu coelho Também vou mandar um beijo Para a Tia Ivone Para a Andressa Para a Diego Então, agora vou mandar aqui de Porto Alegre Aqui do meu prédio Vou mandar um beijo para a Duda Mandar um beijo para a Júlia A Júlia 1 E a outra Júlia Número 2 Daí eu vou também mandar um beijo para Minha mãe Para o Ed Que fez o canal para mim E para a avó Cleusa Para a Vicky Para o Jumar E para o canal que é a informação deles Eu já Eu já mandei tudo Né, produção Já mandei todos os nomes Né, produção Então, pessoal Mandar um beijo Para a minha mãe Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que gostem E um beijo para o Pupi Para o cachorro Então, pessoal Se você gostou Clique em gostar para mim Se inscreva no canal Aqui embaixo E se você gostou Clique em gostar Dá um joinha aí E até o próximo vídeo Tchau